que eu tô falando do famoso Instituto do Arrependimento Posterior previsto no artigo 16 do nosso Código Penal. Tudo bem, pra falar de arrependimento posterior, a gente precisa entender pelo nome. Esse é um instituto que com o nome a gente mata boa parte dele. Bom, a gente já viu em outros temas, quando a gente estuda intercrimes, que os institutos vão passando por etapas, né? A gente tem tentativa, desistência, arrependimento eficaz, e o arrependimento posterior, ele já começa com um macete legal. Presta atenção, se ele se chama posterior, e nós estamos falando das etapas de realização do crime, o famoso intercrimes, é porque ele é posterior exatamente a esse intercrimes. Quer dizer, o intercrimes tem que estar pronto, tem que estar completo. E por isso, o arrependimento posterior, ele se chama posterior, porque ele é posterior à consumação. Então, essa é a primeira coisa que você tem que ter em mente. Falar em arrependimento posterior, significa falar num crime que se consumou. Significa falar num crime que está pronto, que está completo, que já chegou ao resultado, que já produziu uma lesão. E aí, seguindo na linha de raciocínio, porque esse instituto é todo de raciocínio, a dica sobre estudar esse tema, é evitar decorar e entender que pelo próprio nome a gente chega lá. Posterior, porque é posterior a ter um resultado. Então, posterior à consumação. E aí eu te pergunto, como é que eu posso me arrepender de um resultado que eu já causei? Como é que eu posso me arrepender de algo que eu já produzi? Só tem uma forma de você mostrar arrependimento quando você já causou um dano. Reparando este dano. Então, arrependimento posterior nada mais é do que reparação de dano. Após a consumação, você repara o dano, restitui a coisa. Tudo bem? Aí, vem a lógica para a gente poder entender de uma vez por todas esse instituto. Ora, se o crime está consumado, se o dano está causado, meu amigo, não tem solução. Você vai ter que responder por esse crime. Ah, mas então por que eu vou reparar o dano? Para que eu vou me arrepender posteriormente à consumação se eu tenho que responder pelo crime? Porque eu, Estado, vou te dar alguma coisa. Eu, Direito Penal, vou te dar alguma coisa para que você queira reparar o dano e mostrar esse arrependimento após a consumação. A única coisa que eu posso te oferecer é uma pena menor. Porque responder pelo crime, você vai, o crime se consumou. Então, eu vou te oferecer uma pena menor. Eu vou te oferecer uma diminuição de pena. E o arrependimento posterior, então, se caracteriza por uma diminuição da pena, que vai ser de um terço a dois terços, quando há reparação do dano, restituição da coisa, quando o crime já se consumou, após e posterior, portanto, a sua consumação. É isso e nada mais. Agora, o que a gente precisa gravar, que costuma ser pegadinha de prova, para esse tema, casinho concreto, onde o examinador busca ver se você está ligado e ligada nos requisitos que a lei impõe. Porque o arrependimento posterior é uma diminuição de pena muito boa. parte-se da ideia de que vai diminuir de dois terços. É muita diminuição. E essa diminuição de dois terços, ela vai acontecer desde que você repare o dano, restitua a coisa, se arrependa após a consumação, mas, como é muito bom, tem requisito. Quais são eles? Dois. E é aí que o examinador vai tentar te pegar. Um. Não cabe marcar arrependimento posterior em crime com violência ou grave ameaça. Então, se a conduta narrada no enunciado mostrou qualquer violência, violência não é só tiro, porrada e bomba. Violência é empurrão, soco, tapa, força física. Grave ameaça é ameaçar de morte, ameaçar de integridade física. Então, qualquer conduta que tenha violência ou grave ameaça, você já não pode optar pelo gabarito arrependimento posterior na prova. Pode até ser que o gabarito seja arrependimento atenuante de pena, que existe a possibilidade de atenuar a pena, mesmo em crime com violência, quando você repara o dano. Mas não é o arrependimento posterior do 16 que permite um valor de diminuição muito alto, até dois terços. Esse é o primeiro requisito. Não cabe em crime com violência ou grave ameaça. O arrependimento posterior, na imensa maioria das vezes, ele é compatível, principalmente, com crimes patrimoniais, onde você tem dano, valores para devolver, para reparar, não violentos. Via de regra, furto, estelionato, apropriação em débita e dano. São os clássicos exemplos de cobrar isso em prova. Legal? E o outro requisito é o requisito temporal. Porque é muito bom diminuir de dois terços, então tem prazo. O cara tem que mostrar boa fé. Não adianta ele chegar lá no final do processo e falar, acho que eu vou ser condenado, então vou devolver para o juiz diminuir minha pena de dois terços. Não é assim. O prazo final para você devolver, reparar o prejuízo, é até o recebimento da denúncia. Quer dizer, até o começo do processo. Atenção, denúncia, peça inicial do processo. Não é denúncia na delegacia, o que também é uma pegadinha. Ah, foi feita a denúncia na delegacia e o cara reparou o dano. Ah, não. Foi depois da denúncia. Não pode mais ter arrependimento posterior. Claro que pode. Denúncia aqui está lá do censo. O que restringe o momento de reparação é a denúncia, tecnicamente falando, a peça inicial do processo penal ok? Peça inicial do processo penal atenção até o momento que o juiz a recebe. Tá? O promotor oferece, o juiz recebe e começa o processo. Ali já não dá mais para reparar dano e ter arrependimento posterior. Tá? Legal? Então, é você reparar o prejuízo, devolver o bem até o início do processo. Tá? desde que o crime não tenha violência ou grave ameaça à pessoa. Show de bola? Tranquilo? Então, a dica sobre arrependimento posterior é diminuição de pena. Essa é a consequência. Veja uma diminuição bem generosa. Após a consumação. Daí o nome posterior. onde você repara o dano desde que, e aqui começam os requisitos, você repara esse dano até o recebimento da denúncia, início do processo penal, e que o crime não possua violência ou grave ameaça. Esse é o requisito mais usado pelo examinador em termos de pegadinha. Legal? Então, desde que não tenha. Se o anunciado falar em violência, falar em grave ameaça, você não pode usar o Instituto do artigo 16. Pode até usar como atenuante. Existe uma atenuante? Atenuante do arrependimento. mas não é arrependimento posterior para marcar. Ok? Maravilha? Boa dica sobre um tema muito cobrado para o arrependimento posterior, que na verdade tem esses dois requisitos que costumam ser os mais usados em questão sobre esse tema na nossa prova. Beleza? Boa dica